E aí pessoal, Fábio Floripo, peraí, deixa essa caixa aqui rapaziada E aí rapaziada, Fábio Floripo pra mais um videozinho, mostrando as paradas que eu recebi aí, tá Vou começar com isso aqui, cara, é uma pecinha que eu recebi do Junior Alves, cara Queria agradecer aí pela pecinha, a chapinha, uma placa de metal pra jogar na bolha, personalizada Que é muito massa, curti pra caramba o trabalho dele Se alguém tiver interesse em fazer, vou deixar o link do Facebook dele pra entrar em contato Tem outra aqui, ó, isso aí é de prato gigante, vou te entregar em mãos aí, ó Acho que tá pra focar aí, né rapaziada A plaquinha então de metal aí é muito massa, pra jogar na bolha, então Tem estilo aí na bolha massa aí Então essa foi uma das coisas que eu recebi, isso aqui foi do Junior Alves Como eu falei, o link do Facebook dele vai tá na descrição Se você quiser uma plaquinha dessa aqui, vem uns parafusinhos, porquinha, tudo pra jogar na bolha aí Dá o estilo massa, beleza rapaziada Então esse é o primeiro item que eu recebi E fora isso, recebi uma caixa, cara, do Vladimir Aquele cara que eu tô montando, que eu montei o Iocomo, né, de fata Eu vou mostrar umas coisas que eu recebi aqui pra vocês, que é, achei bacana, cara Primeira coisa Vou montar um chassi pra ele, um chassizinho novo Esse aqui é um Iocomo DPM Pra quem não conhece, é o mesmo carro que eu rodo Chassizinho pra montar pra ele, então, primeiro item Ele pediu pra fazer mais uma bolha pra ele Essa aqui é uma bolha da HPI 350Z Uma bolha 350Z Ele me enviou outra bolha Um Iocomo 180Z Outra bolha pra ele, pro Vladimir Mais uma bolha do 180Z Essa aqui é minha Primeira bolha da Iocomo que eu tô pegando Logo logo lanço o videozinho aí do review dela Primeira bolha da Iocomo Sempre quis ter uma bolha da Iocomo 180SX, então, matou a palma Tintas pra bolha Tintas pra bolha Essa aqui vai ser o projetinho do 350Z Camaleão Com fundo preto, vai ficar estilo A minha bolha do Lancer E a tinta branca Pra gente fazer branco E preto Provavelmente o 180Z Do Vladimir Bora isso Tem mais umas pecinhas aí, cara Kit de CS 1.8 Do DPM Um receptorzinho Pra jogar no DPM O funcionário do YouTube Com o rádio dele Que ele já tem Tem os buckets, cara Pra bolha da Iocomo Os bucketszinho Quem não sabe É o farol, né Onde você coloca os LED e tal Então, os do quezinho Pra duas bolhas Um aerofóliozinho da Iocomo Esse aerofólio eu vou usar No 350Z Aerofóliozinho da Iocomo Pra ficar no estilo Mas Esse está dado de alumínio Da RIC926 Pra colocar no DPM Esse aqui eu posso mostrar De repente no outro vídeo Eu não lembro se eu falei Quando eu fiz O do DPM Pra ele A Iocomo Vem com cestavado de plástico Junto com Com disco de freio, né E é fraco aquilo ali Eu não gosto As rodas não encaixam inteira Então eu prefiro tirar E usar o cestavadozinho De alumínio Ficar Mais bacana Vai ficar massa Tem outro Wing aqui Da Iocomo Só tem que ver com ele Pra que que vai usar Tem dois winds Aqui mais Ah, uma pecinha Do esterço Pra colocar no No Drift Master Esse aqui é um CVD Da Team Suzuki É o mesmo que eu uso Pra colocar no DPM Também O carro vai ficar Praticamente igual ao meu, né Tem um ângulo maior aí Esse cestavado aqui É a sexta fase Esse CVD aqui É Shuley Bob Da Kim Suzuki Para as bolhas Da Iocomo Wingzinho da URUS Cara Esse wingzinho aqui Pra ficar um estilozinho Massa Quando eu for fazer a bolha Eu mostro com mais calma Esse wingzinho aqui Que é o folhinho aqui Da URUS Muito massa Um pinhãozinho Pra jogar no DPM, né Pinhão da Iocomo Pinhãozinho de 22T E escapes, cara Escapezinho Da Speedway Escafamento duplo Esse aqui, cara Pra jogar no 180 Boca larga Pra ficar Bicho Esse aí, rapaziada O videozinho de hoje Foi pra mostrar Essas coisas Que eu recebi Bastante trampo Lá frente Projeto de bolha Tanto do Iocomo Se de 30XX Como 350Z da HPI Fazer a pinturinha Pra ele Montar O DPM Essas peças Toda nessa caixa Beleza, rapaziada O videozinho de hoje Foi Isso aí Se você não está inscrito No canal ainda Se inscreve no canal Dá um joinha No vídeo, né Mete o likezinho Pra nós Ajudar o canal a crescer Compartilha ele Favorita ele Né Todos Meus contatos Estão na descrição do vídeo Se quiser comprar Camiseta Oficial Do site do Zero Gravity Também está tudo Na descrição E a gente fala No próximo video Valeu, rapaziada Falou Até mais